É essa aqui, ó. Tô pondo no chat o link pra vocês. Essa organização, ela tava trabalhando na Ucrânia, principalmente. Aqui é que tá traduzido, né? Eu usei o Google Translate aqui porque, né? Sabe como que é? O russo não é o meu forte. O russo não é o meu forte. O máximo aqui que eu consigo é ver imagem. Então, a gente vai lá e utiliza o subterfúgio do Google Translate pra dar uma olhada. Então, a Binance, ela tem um centro na Binance que se chama, cadê o nome do centro dos caras? Não é a Operação Fancy Cat. Tem um centro que os caras chamam de Bulletproof Exchanger Project. O que que acontece? A Binance, ela tá utilizando os algoritmos dela mais os dados coletados junto à cyberpolícia pra montar mapas e identificar as correlações e as pessoas que potencialmente estão relacionadas a essas organizações criminosas. Então, os caras estão utilizando diversos sinais, utilizando inteligência artificial, machine learning, e tudo pra clusterizar, pra criar clusters de potenciais cybercriminosos e tá atuando junto com a cyberpolícia de diversos países pra conseguir derrubar esses grupos, né? Então, eles derrubaram agora. O último que eles publicaram foi o do Fancy Cat. Eles já tinham feito um outro que tinha derrubado um de 42 milhões. Pô, mas de 42 milhões pra 500 milhões? Tem uma diferença gigante, né? Aí você utilizava esses ataques como o Klopp e o Petya, os dois Rampsonware, super blaster utilizados, são muito utilizados esses dois. E os caras utilizando essa inteligência da própria Binance, sendo a maior exchange do planeta hoje, utilizando inteligência pra conseguir derrubar esses grupos, né? Eles trabalharam com diversos países aqui. Eles puseram um gráfico, obviamente, o gráfico não diz absolutamente nada, né? Esse infográfico fala muito pouco, tem a galera que usou a Exchange e aí utilizou pra serviços legítimos. Aí o cara fica meio marcado aqui se utilizou pra serviço legítimo ou eles têm lá vários tiers, tiers de cybercrime, né? Conectados com a Dark Web. Aí o cara ficou um pouquinho sujo, né? Aí se o cara usou muito, que utilizou uma Exchange pra cybercrime, foi identificado que é um ator financeiro, com Dark Web, não sei o que, lá tudo relacionado, aí esse cara tá lascado, os caras vão e denunciam e vê o regulador bater na sua porta. E os caras foram, tá? Nesse caso aqui, polícia internacional de vários países atuaram em conjunto e os caras foram lá, foram lá pegar os caras na residência deles. O que eu não entendo é como esses hackers usam corretoras normais pra vender as criptos. Então, Bitburger, às vezes, às vezes, o cara usa um mixer, manda o dinheiro pra outras pessoas e essas pessoas vão utilizando outros serviços que estão sendo monitorados na internet, como tá no gráfico da Binance aqui. Não é, muitas vezes, o cybercriminoso utilizando na Exchange, mas o fato dele passar pra outra pessoa que aí tem conta na Exchange e tal, eles vão conseguindo mapear e clusterizar. quando você tem só um caso, é muito difícil você mapear. Mas a Binance, ela é tão grande e ela atua em tantos países, como a gente viu, a FTX é muito forte na Ásia, né? Já a Binance, ela tá forte no mundo inteiro. Tem presença na Europa, tem presença na Ásia, tem presença Latam, né? Como um mercado grande Latam pra Binance. Então, o fato dela ter uma grande penetração no mercado, clientes no mundo inteiro, uma hora ou outra, eventualmente, essas cripto que foram utilizadas pra cybercriminos passam pela Binance ou direta ou indiretamente. E nessa, no mesmo indiretamente, eles estão mapeando, eles estão mapeando todas as transações e correlacionando as transações o tempo todo, né? Junto com outras empresas, como essa que eu trouxe o relatório aqui pra mostrar, da CypherTrace, tô colocando, relatório do ano passado, mais vale. Então, elas utilizam serviços de empresas que fazem monitoramento e se retroalimentam de informações que vêm dessas empresas, alimentam essas empresas com mais informação, então elas estão enriquecendo o que a gente chama de dataset, estão enriquecendo esses datasets com informações de muitas exchanges, de muita gente ao redor do mundo, com inteligência artificial estudando, minerando esses dados continuamente, machine learning, inteligência artificial, BI, tudo que você conhece de palavra hypada aí pra esse serviço de mineração de dados, correlacionando e graças a esse serviço eles estão chegando no cybercrime. O problema, o problema é que, meu amigo, se você um dia comprou alguma coisa numa dark web da vida com a sua criptomoeda, você foi marcado. E aí os caras vão ficar marcando todas as transferências que você faz de para para as outras pessoas e, cara, como é tudo clusterizado, o seu, sua pontuação, o seu score cai muito e as pessoas que estão ao seu redor foram marcadas também, cai o score de todo mundo e aí com, com, com esse mapeamento utilizando machine learning, inteligência artificial, essas coisas todas, depois de um tempo você tem tanto dado que aí você consegue apontar o dedo e falar, putz, esse é com muita certeza, né, esse é, esse não é. Mas, cara, é muita informação, imagina quantos pontos nesse dataset os caras não têm. Quantos milhões de transações os caras não têm? Para bilhão, né, talvez, sei lá, não sei, a gente não sabe, eles não fazem o disclosure de, da quantidade de transações que eles fazem diretamente, mas milhões sim, milhões sim, tá, milhões eu acredito. Então, tem esse relatório aqui da Cephyr Trace de 2020 que vem em linha com aquele outro relatório da Chain Analysis que a gente viu também aqui no Morning Crypto, né, eu coloquei para vocês, coloquei, acabei de estar aí no chat. Então, olha só quanto caiu, eles dizem que caiu aqui, ó, o Exit Scam em 2020 foi o maior crime que aconteceu, 58%, 58%, né, da queda. Então, teve um aumento de 2018 para 2020 e uma queda muito considerável de, desculpa, 2018 para 2019 e uma queda muito considerável de 2019 para 2020. O REC é uma porcentagem bem pequena, né, fraude e a apropriação indébita, indevida, a apropriação indevida das criptos, aqui tem uma porcentagem muito maior. Que aí é golpe, né, aí é golpe. Enquanto você tem uma porcentagem pequena aqui, né, para a parte de, o azul escuro, que é hacks e roubos, você tem uma porcentagem muito grande aí para, para Exit Scam, Rugpull, Rugpull e essas outras coisas acontecendo. Ah, então tem, aí eles trazem os highlights, né, então ela aumentou, caiu 57% em 2020 e caiu mais em 2021, né, o maior vetor de risco aí de fraudes são as DeFi e a gente vem acompanhando aqui no Morning Crypto, né, o que acontece com as DeFi, os hacks, os problemas todos, né, o que mais que eles colocam aqui, tem volumes, tem os problemas, ah, então, eles falam aqui, a maior parte do volume de bitcoins enviados entre exchanges fazem o KYC fraco, de acordo com eles, né, a galera reclama de ter KYC, os caras já reclamam que o KYC é fraco, né, aí eles falam VASP, né, VASP é toda exchange, é toda, é virtual asset service provider, então termo aí pra vocês no dicionário do bloco, VASP não é aquela empresa, aquela linha aérea que tinha no Brasil nos anos, até o início dos anos 2000, né, a VASP, talvez no final dos anos 90, a VASP, né, que faliu, quebrou e aí, né, e eu viajei de VASP, viajei de VASP, assustador, assustador, eu não sei como que a aeronave pousava inteira, de tanto que aquilo lá vibrava, pra você ter ideia, vibrava tanto que a, os porta-copos, as mesinhas, elas abriam no pouso, então, o avião parecia que ia desmontar, era a Kombi voadora, era a Kombi voadora, né, cara, de vários, assim, a minha, de outras pessoas, tudo abrindo as mesinhas, tudo caindo as mesinhas, cara, era muito louco, VASP, meu Deus, né, então, a VASP era, meu Deus, que trabalhei na VASP, ó lá, Cypher Hodler, Cypher Hodler, trabalhou na VASP, sabe como que era lá, né, eu voar, cringe, cringe, quem voou de, quem conhece a VASP é cringe, meu amigo, conheceu, se trabalhou na VASP, é mais cringe ainda, né, eu só voei de VASP, pra minha infelicidade, se eu soubesse, depois nunca mais, que desgraceira, que era voar de VASP, meu Deus do céu, tá, então, é isso, tá aí o relatório, mais informação bacana aí, pra vocês, né, e o, governo americano, essa aqui, eu já passei, essa notícia, ela é velha, ela é velha, mas é só pra reforçar, como eu entrou, como eu entrei nesse mérito das, das questões de Binance, ajudando os, a cyberpolícia de diversos países em conjunto, tal, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos, Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá fornecendo o bounty, continua, de 10 milhões de dólares para, a identificação ou localização, de qualquer pessoa que, é, estiver atuando, sob, é, diretamente, ou, é, na direção de, ou sob o controle de outro governo, participar em cyberatividades, maliciosas, contra a infraestrutura crítica dos Estados Unidos, então, se você aí trabalha com segurança da informação, né, se você é de cyber, se você é de cyber, e você identifica ou sabe a localização de alguém, que esteja atuando contra a infraestrutura dos Estados Unidos, é, tem um bounty aí, de 10 milha, de 10 milha, né,